Deva Curly Heaven & Hair Um tratamento de hidratação profundo para os cabelos que estão extremamente secos e ressecados. Este tratamento cremoso, ele é rico em manteiga de semente de cupuaçu, manteiga de semente de murumuru e manteiga de semente de cacau. Também contém uma infusão de vitaminas para deixar os cabelos extremamente nutridos, resultando em cabelos mais macios, saudáveis, com bastante brilho. Condicione os cabelos profundamente, assim os cabelos ficarão tão macios que os seus cachos terão mais definição. É indicado usar de uma a duas vezes na semana. Contém dois tamanhos, o tamanho da máscara de 500 gramas e 250 gramas. Higienize os seus cabelos com a linha de Deva Curly habitual, remova um pouco do molhado dos fios e aplique uma quantidade generosa da máscara Heaven & Hair. Deixe o tempo de pausa de 15 a 30 minutos e, se necessário, para um cuidado com mais carinho aos seus fios, coloque uma toca. Deixe o tempo de pausa de 15 a 30 minutos.